Essa música... Vou sentar um pouquinho, mas pra contar a história. Não sei se eu já contei pra vocês. Eu estava no estúdio da Odeon gravando e o Paulinho, o Paulo César Pinheiro e o Maurício Tapajós, que tá no céu olhando por nós. Até rimou, né, Maurício? Sem sacanagem. Eles chegaram, Maurício, com violão e mostrou a música. E nós ficamos loucos na hora, né? E eu lembro que o Nelson Aires, que foi o maestro, estava fazendo os arranjos de algumas canções. Ele abriu o piano, o piano acústico, ele abriu, tirou a tampa de cima e colocou a mão, ou uma das mãos, ou uma parte do braço, ele colocou nas cordas, nos bordões, e tocou. Por isso que tem esse som de início, esse som meio oco, né? Oco não, ele parece uma madeira, mais madeira do que o aço. Ele fechou assim, foi genial o que ele fez, né? Fora que a música é maravilhosa, é um samba que... Nossa, delicioso. Lindo. É um samba que faz parte da minha vida, faz parte da vida de muita, muita gente. Gente, eu tenho algumas coisas para falar, porque senão... Adri... Primeiro, quero saber se está tudo bem. O som vocês estão ouvindo, porque... Não é? Está bom? Está bom aí, produção? Está tudo bem? Hoje a gente está transmitindo, né? Vou falar de novo, porque é necessário, porque senão a Adri me faz, me dá castigo. A gente... Atendendo aos pedidos de vocês, né? São várias pessoas. Transmitindo para todos os canais oficiais. Essas músicas que eu estou cantando hoje, e muitas outras que eu cantarei nas próximas lives, porque eram muitas, não daria para cantar numa live. A gente tem que respeitar o número de oito músicas, no máximo dez músicas, porque senão não cabe. E hoje, eu abri... A primeira música que eu cantei, Fora Saúde, foi uma música de uma pessoa que eu amo. Amo, amei muito. O Cazuza. Que, quando ele fez a música, um dia eu encontrei com ele, eu disse assim, o Cazuza... Bem que... É o Codinome Beija-Flu, é dele com o Reinaldo Arias. E quem tocou para nós aqui foi a Leila Pinheiro. Uma delícia. Fez uma live linda ontem. É. E o Cazuza foi importantíssimo na nossa época. A maneira que ele escrevia, a maneira que ele cantava, a maneira que ele encarava, me inspirou em muitas coisas. E quando ele ficou mauzinho, as pessoas tinham muito preconceito. Não abraçavam, não beijavam. Aquela coisa horrorosa, né? Não eram pessoas, ou esclarecidas, eram pessoas mesmo preconceituosas. Então, eu falando dele, falando de mim, eu sou a minha bandeira, né? E da gente ter muita... Dentro do nosso peito, ter a diversidade. Dentro da nossa cabeça. Hoje é um dia que deveria, se não tivesse acontecendo essas coisas todas, deveria existir, deveria ter, né? A parada gay aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. E não está tendo, por razões óbvias. Então, saúde a todos. Queria falar isso. Eu estou... Eu tenho uma homenagem aqui. As minhas fitinhas. Todas as músicas que eu estou cantando, eu tenho vontade de parar, uma por uma, e botar as mãos. Porque eu vou insistir com vocês de não deixarem de usar as máscaras. Elas são importantíssimas. Você pode ajudar todas as pessoas. Todo mundo. Você pode ajudar com alimento, pode ajudar com carinho, você pode ajudar, mas você tem que usar as máscaras. Porque se você não usá-las, você não estará ajudando nem a você, nem o outro. Quando você usa uma máscara, você está usando em respeito a você, e em respeito ao outro. E espalhando o amor. Agora, como eu mexi, vocês me enlouqueceram essa semana, que entra a música, sai música, a contagem das músicas, né? Vamos a essa, vamos àquela. E... Eu vou cantar uma. Olha a minha listinha aqui, que vocês mandaram. Está vendo? É que é tudo ao contrário. Se eu bater o dedo aqui, ela vai. Tem um... O Tô Voltando, quem tocou, as pessoas que tocaram nessa música, Ana Costa, eu pedi que ela fizesse um violão em cima da base que a gente fez lá na Toca do Leão. Foi um ensaio que nós fizemos. Então, nele, nesse, no Tô Voltando, tem o Ricardo Leão, o Julinho Teixeira, que são duas pessoas que estão, desde o começo, acompanhando as lives, trabalhando juntos. Junto. Tamo junto. Tem o Cristiano Galvão, o Tiaguinho da Serrinha, o Webster Santos, e tem mais quem? Bruno Milhares. E se eu esquecer, depois eu falo. É a banda que normalmente me acompanha. A Ana, eu dei uma... troquei, viu, Ana? E a sequência é uma canção que também foi, é, e foi muito importante. Que eu fiz com...